A Delegacia da Polícia Civil de Sorriso deflagrou nesta manhã a operação balística e cumpriu 10 mandados de prisão preventiva contra executores de 11 homicídios que ocorreram em Sorriso entre julho do ano passado até abril deste ano. Os 11 homicídios vitimaram jovens com idades entre 14 e 25 anos, em diferentes bairros de Sorriso. Todos foram cumpridos em unidades prisionais, sendo as penitenciárias de Sorriso, Sinop, Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande. Os criminosos já estão detidos por outros delitos. Quando o doutor Eugênio ainda estava à frente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi iniciada uma força-tarefa da Polícia Civil com nossos colegas da Politec para fazer um trabalho de confronto balístico a respeito de alguns criminosos que nós suspeitávamos ser os autores de diversos homicídios cometidos em contexto de facção criminosa na cidade de Sorriso. Então foram recolhidos esses projetos, essas armas de fogo foram apreendidas com esses criminosos, muitos deles apreendidos pela Polícia Militar em abordagens. E como esperado, como já se sabia, os confrontos voltaram positivos, de forma que a desconfiança da Polícia Civil acabou sendo embasada por uma prova científica concreta realizada pelos colegas da Politec, que aí sim permitiu que convencêssemos o Poder Judiciário de que os presos hoje na operação eram os autores dos homicídios cometidos na cidade de Sorriso. A maioria desses homicídios foram cometidos naquela onda de sangue que tomou conta da cidade na guerra de facção criminosa. Todos eles são integrantes de organização criminosa, do alto escalão, executores, e agora tem mais esses 11 homicídios solucionados pela Polícia Civil de Sorriso, com uma ajuda imensa dos colegas da Politec, sem as quais seria completamente impossível produzir prova suficiente para solucionar esses casos. Além destes 10 executores, o resultado do cruzamento balístico também identificou mais três autores de homicídios em Sorriso. Porém, já estavam mortos, pois foram assassinados em decorrência da guerra de facções. O delegado Bruno França reforça que esta ação deve continuar, pois isso pode garantir que o criminoso possa ficar mais tempo atrás das grades. Quando uma pessoa está presa, ela pode ser colocada em liberdade a qualquer momento por aquele motivo que ela estava presa, certo? Com o alvarato soltura. Tanto que, não sei se vocês sabem, no alvarato soltura a última frase dele é seja colocada em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Então, nós vamos e cumprimos o nosso mandado de prisão para que caso o criminoso consiga liberdade, pelo qual seja o outro motivo que estava preso, ele continue em cárcere porque ele tem uma conta para pagar com a sociedade de Sorriso, no caso dos homicídios que foram cumpridos os mandados hoje. A Politec ainda trabalha com outro confronto balístico para poder incriminar mais pessoas nesse sentido? Não, a nossa intenção é que esse trabalho seja permanente, nunca mais acabe. Esse trabalho, repito, ele foi iniciado pelo ROC de Cuiabá da Balística com o doutor Eugênio, colega aqui, delegado de polícia, que é o idealizador de todo esse projeto, tem que ser dado o mérito, o idealizador de tudo isso aqui é o doutor Eugênio, mas é uma coisa que não vai mais acabar, porque agora nós vamos recolhendo informações, criando banco de dados e a tendência é que isso se perpetue, né, como uma ferramenta aí de perseguição penal para combater as organizações criminosas da cidade de Sorriso, que conforme vocês podem ver pelos números, entraram agora em guerra com o Estado e estão perdendo.